Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira, última semana do ano, e eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Paulo Souza surpreende diretoria do Flamengo, diretoria do Flamengo se irrita com Jorge Jesus, demissões à vista no Mengão. Vou falar sobre tudo isso e vou deixar vocês por dentro do dia que o técnico chega ao Brasil, de como é que vai ser a apresentação, vou deixar vocês por dentro de tudo que está rolando e acontecendo em nosso Mengão. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, teu like ajuda e muito em nosso crescimento. E como eu sempre digo, é muito importante pra nós. Se você não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa o like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa pra falar. Eu começo o vídeo já falando pela atitude do Paulo Souza que surpreendeu a diretoria do Flamengo. No momento da negociação entre Paulo Souza e Flamengo, veio a questão do contrato dele com a Polônia. Ele tem contrato com a Polônia, ele é técnico da Polônia ainda, e ele tentou até um acordo lá com o presidente da Federação Polonesa pra poder sair sem ter que pagar a multa, sair de comum acordo. Porém, esse acordo não rolou. O presidente da Federação Polonesa, inclusive, veio às redes sociais ontem e detonou o Paulo Souza. Pois bem, ele tem uma multa no valor de 300 mil euros, é algo em torno de 2 milhões de reais. E ele chegou pra diretoria do Flamengo e falou assim, não, eu pago a minha multa. Mano, a realidade é uma só. Se vai dar certo, se o Paulo Souza, ele vai dar certo no Flamengo, eu não sei. Mas a realidade é uma só. O cara tá querendo muito vir pro Flamengo. O cara tá pagando a própria multa pra ele poder vir pro Flamengo. Ele tá querendo demais treinar o Flamengo. E ele chegou a falar isso lá pros poloneses. Ele falou, olha, eu recebi muitas propostas ao longo do tempo que eu tô aqui, de muitos clubes. Só que você não pode negar uma proposta do maior clube do mundo. Então é um cara que tá comprometido, é um cara que sabe da responsabilidade dele, é um cara que sabe o que ele tem que fazer e o que ele precisa fazer. O Paulo Souza, ele é do mesmo empresário do Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras hoje, técnico bicampeão da Libertadores da América. Então o problema lá da multa, que eu tinha trazido ontem à tarde aqui pra vocês, aquele problema tá resolvido. Já que o próprio Paulo Souza vai arcar com os custos da sua demissão da Polônia. Essa atitude surpreendeu a diretoria do Flamengo e foi um fator decisivo na hora de assinar com o treinador. A vontade dele de treinar o Flamengo, o desejo dele de treinar o Flamengo, a disposição dele de treinar o Flamengo. Ah, Flazuíro, mas é um técnico fraco, é um técnico ruim. Isso aí só os números vão dizer. Só ele, à beira do gramado, que a gente vai saber o desempenho dele. A única coisa que eu queria pedir a vocês, torcedores rubro-negros, nós, né, não vamos criticar o cara antes do cara chegar. Eu vi um montão de gente xingando o cara, um montão de gente falando do cara. Gente, pelo amor de Deus, olhando os números não são bons. Se você parar pra olhar os números, os números não são bons. Mas espera o cara chegar, espera o cara conhecer o time, espera as coisas acontecerem. E aí, na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai vendo. E daí a gente vai ver se a gente critica, se a gente não critica, o que a gente faz. Mas espera as coisas acontecerem. Mudando de assunto, falar sobre Jorge Jesus. Porque se, por um lado, o Paulo Souza estava se atirando no colo do Flamengo, por um outro lado, o Jesus estava cozinhando o Flamengo em banho-maria. Esse é o português claro. E foi o que causou uma grande irritação na diretoria do Mengão. O presidente Rodolfo Landim foi quem mandou o Marcos Braz fechar com o Paulo Souza. O Jorge Jesus estava lá, naquele lenga-lenga, naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Então o Landim chegou e falou assim, acabou a palhaçada. Se ele quisesse vir, ele já teria vindo. E daí mandou deixar o Jorge Jesus de lado, que ao saber ontem que o Paulo Souza foi contratado, o seu agente ligou para o Flamengo na hora. Ligou para o Flamengo, falando até que o Flamengo havia se precipitado em fechar com o Paulo Souza. Que poderia ter esperado até o jogo de quinta-feira entre Benfica e Porto. Jogo aí pelo campeonato português. Só que, gente, vamos lá. Vamos, vamos, porque muita gente está falando, ah, Flamengo podia esperar, Flamengo podia esperar, Flamengo podia esperar. Vamos nós aqui. Imagina se o Flamengo espera e chega quarta-feira, o Benfica ganha do Porto. O Jorge Jesus não é demitido. O que o Flamengo ia fazer? Dia 30, dia 31 é ano novo. E aí, como é que você resolve tudo isso? Como é que você faz essas coisas? O Flamengo não podia esperar. O Jorge Jesus não deu nenhuma garantia. Muito pelo contrário. Para a gente ele não dava nenhuma garantia. E para o presidente do Benfica, ele dizia o tempo inteiro que queria ficar, que queria ser campeão, que queria ganhar por lá e tal. Então, gente, não dá para você esperar. Um clube do tamanho do Flamengo não pode esperar. Nem um técnico, não pode esperar nenhum jogador. Não pode esperar ninguém. Porque ninguém é maior do que o Flamengo. Quando ele quis ir para o Benfica, ele se reuniu com o presidente do Benfica em um dia. No outro dia, ele pediu a demissão dele. Então, é isso. Eu gosto do Jesus. Eu amo o Jesus. Um cara, mano, espetacular. É um cara espetacular. Essa é a palavra. Como pessoa. Um cara bom para você trabalhar. Um cara bom para você trocar ideia. Um cara espetacular. Mas, gente, não é maior do que o Flamengo. Não é maior do que o Flamengo. Então, assim, ele sabia que o Flamengo estava lá. Ele sabia que o Flamengo queria ele. Ele podia ter chegado e ter falado, não, eu vou sair do Benfica. Está tudo certo. Eu vou sair. Dado uma garantia. Dado uma certeza maior. Daí ele vem. Conversa. Aí, no mesmo dia, o João de Deus vai lá e dá uma entrevista dizendo que não tem nada. O Benfica solta uma nota dizendo que não tem nada. Mano, o Flamengo ficou. Ó, a gente vai ficar aqui esperando para ver o que vai acontecer. É até por isso que o Marcos Braz postou aquela foto lá no sábado à noite. Que diz, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E ponto. É isso. Então, agora é a gente torcer pelo Paulo Souza. Torcer que ele dê certo aqui no Flamengo. Que as coisas aconteçam. É como eu disse, a gente tem um técnico hoje que fez de tudo para vir para o Flamengo. O cara fez de tudo que ele podia para poder vir para o Flamengo. Então, vamos torcer para dar certo. Torcer para esse cara fazer história aqui. Fechar a temporada ganhando títulos, campeão. E é isso. É isso. Tá certo? Bom, mudar de assunto aqui. Porque, como eu disse ontem, o Paulo Souza vai vir com seis profissionais. Ele vem com dois auxiliares técnicos, dois preparadores físicos, um treinador de goleiro e um analista de sistema. Com esses novos seis profissionais, o Flamengo deve ter que demitir ou remanejar a galera no departamento de futebol. Porque, por exemplo, você tem aí... A gente tem uma dificuldade enorme esse ano. A gente tem uma dificuldade gigante esse ano. Teve, né? Em 2021. A gente tem uma dificuldade muito grande em 2021, que foi a questão do preparação física. Então, ele já vem com dois dele. Já é de confiança dele e tal. Os caras já têm uma certa experiência em clubes da Europa. Eu estava vendo o currículo da galera. A galera já trabalhou em outros clubes na Europa. Fiorentina, Bordeaux. Alguns estavam com ele no Bordeaux e tal. E isso é importante. Vai elevar o patamar aí nessa questão da preparação física. Vem com dois auxiliares técnicos, um treinador de goleiro e um analista de desempenho. Mano, provavelmente, ou a galera que está nesses cargos hoje vão ser remanejadas. Aí vão trabalhar na base, vão trabalhar em outros setores do clube. Ou essa galera vai ser demitida. A diretoria do Flamengo vai se reunir no dia 29. Amanhã. Não, depois da manhã. Quarta-feira. Pra decidir o planejamento de quem sai, de quem fica no futebol. E decidir, né? Questão de contratação, questão de... Tem muitas questões também que a diretoria agora precisa decidir. Tem pouco tempo. Pra poder ir no mercado. Pra poder contratar. E fazer tudo que tiver que ser feito. Tá certo? Família, o de hoje foi isso. Quem não foi inscrito no canal. Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o teu like. Porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho. Teu like ajuda e muito em nosso crescimento. E como eu sempre digo, galera. É muito importante pra nós. Então, se você não é inscrito no canal. Botãozão vermelho aqui embaixo. Inscrito, inscreva-se. Se inscreve. Acione o sino. E deixa o like. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis. E é nóis. E é nóis.